Então, sem mais delongos, a gente vai para a nossa próxima palestra, que é com o Tarcísio Zanon, em quatro desfiles como carnavalesco do Grupo Especial à frente da Viradouro. O Tarcísio já é duas vezes campeão da Sapucaí. A primeira vez foi em 2020 e agora, novamente, em 2024, que fez um desfile extremamente brilhante pela Viradouro. Ele é formado em design gráfico, com pós-graduação em carnaval e figurino, além dos dois títulos, ele teve um vice-campeonato em 2023 e um terceiro lugar em 2022. Esse homem, desde 2020, ele está sempre ali batendo no pódio, porque ele não está conseguindo conquistar o carnaval carioca, ele está batendo ali no pódio também. Ele é um dos grandes nomes fortes da geração de artistas que fazem do sambódromo um verdadeiro espetáculo a céu aberto. O carnavalesco da Viradouro vai contar como combinou a sua criatividade com a tecnologia e a responsabilidade social para criar um desfile extremamente memorável e tornar a escola a campeã do carnaval carioca em 2024. Eu queria pedir uma salva de palmas. Tarcísio, o momento é todo seu. Muito obrigado. Oi, gente. Oi. Bom dia, né? Bom dia a todas, todas e todes. É um prazer imenso estar aqui, né? Nesse evento tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, com o Senac, que é um parceiro também da Viradouro e que tem nos ajudado aí a ter esse grande sucesso, né? A gente tem uma parceria de maquiagem, né? E a gente tem feito grandes trabalhos, graças a Deus, junto com o Senac. Então, para falar um pouquinho de carnaval, falar um pouquinho de economia criativa no carnaval, um pouquinho de tecnologia, como a gente tem implantado no carnaval. A gente preparou um slide para mostrar um pouco de como é esse processo, falar um pouquinho da minha carreira. E no final, a gente vai abrir para algumas perguntas e dúvidas que vocês tiverem. Tudo bem? Então, eu sou carnavalesco, né? Sou formado em design gráfico e estou no carnaval do Rio de Janeiro desde 2014. Inicio a minha carreira na Estácio de Sá, em 2014. Em 2015, eu já assumo como carnavalesco e fizemos o carnaval sobre os 450 anos do Rio de Janeiro e aí conseguimos um campeonato. Continuo a minha carreira com a Estácio de Sá durante seis anos, em 2019. Subimos novamente com a Estácio de Sá e aí eu vou para a Viradouro e inicio essa história que o nosso colega acabou de contar aqui. Então, vamos lá. Carnavalesco, professor, pós-graduado, campeão da Série A em dois anos, campeão em 2019 e 2015, campeão do grupo especial em 2020 e em 2024. Eu gosto de intitular a profissão de carnavalesco como um grande contador de histórias, né? Porque a cada ano a gente tem uma página em branco para contar uma nova história e o processo meu de criação. Eu sempre penso em trazer histórias novas, porque como toda escola de samba, como o próprio nome diz, escola de samba, então é um momento em que a gente pode explorar um Brasil que a gente ainda não conhece. Então, os enredos que a gente vem propondo ali na Viradora é exatamente contar a história desse Brasil profundo e histórias extremamente desconhecidas do grande público para que a gente possa elevar esses personagens que também fazem parte da nossa história, mas que não estão contados nas escolas de maneira formal. Então, a escola de samba também tem esse papel. A cada ano a gente precisa inovar, a gente precisa de alguma forma trazer uma nova tecnologia ou inventar uma nova tecnologia. Eu gosto muito de falar sobre uma experiência que a gente teve no Carnaval de 2022, que foi um Carnaval pós-pandêmico e que a gente pesquisou sobre o Carnaval de 1919. Em 1919, o Rio de Janeiro viveu a pandemia da gripe espanhola e naquele período não se fabricava sapatos no Brasil. E aí o povo brasileiro teve que se reinventar e começar a fabricar sapatos. Quando a gente trouxe esse enredo, a gente percebeu que a gente não conseguia importar muitas coisas, elementos e materiais da China. E aí a gente começou a produzir também muitas coisas dentro do nosso barracão. E hoje, por exemplo, a gente cria as nossas fantasias sem materiais como cianinhas, galões e materiais que antes eram importados. Na verdade, tudo isso hoje é executado pela nossa equipe dentro do nosso barracão. Então, a gente entende que esse período pandêmico fez com que a gente exercitasse a nossa criatividade. Na verdade, são dois anos, três, que nós temos uma ferramenta nova na Marquês de Sapucaí, que é a iluminação. Então, cada vez mais a gente... Iluminação extra, a iluminação das alegorias. Então, a gente tem estudado cada vez mais elementos que a gente possa utilizar no desfile. E um exemplo disso é essa abertura que a gente utilizou da iluminação da Marquês de Sapucaí associada à iluminação das alegorias. Um outro momento em que a gente também utilizou de tecnologia criada pela Viradouro foi na Sereia em 2020. Era algo extremamente inusitado e impossível de se fazer. Porque a gente tinha uma quantidade de água que eram 700 mil litros de água. Eu me lembro que na época, quando a gente começou a pensar no projeto, não tinha ninguém que tivesse coragem de pegar esse projeto. Eu fui no Aquarrio conversar com os técnicos e eles não... Na verdade, eles condenaram o projeto, para dizer a verdade. Porque você imagina, a gente tem 7 mil litros de água, 7 toneladas de peso de água para abrir um desfile, um aquário em movimento. Isso nunca foi feito no mundo todo. E aí, foi algo muito engraçado. A gente trabalha com escola de samba, a gente trabalha num lugar de espiritualidade também, um lugar de terreiro. A gente sabe que a escola de samba é fundada por Tia Seata. Então, toda a escola de samba é um lugar de fundamento, é um lugar de terreiro. Eu estava com esse projeto pronto, do lado da minha mesa. E aí, o diretor, que não sabia o que era o projeto, eu já estava praticamente desistindo. E ele chegou, olha, Tarcísio, eu tenho um recado para te dar. Aí, eu falei, que recado, diretor? Eu vim do Pai de Santo, e ele falou que, para a escola ganhar, vocês vão precisar atender uma ideia que ter uma pessoa em volta d'água. Gente, na hora, eu fiquei assim, é um recado espiritual. Não temos técnico para fazer, mas temos uma entidade que nos garante fazer. Então, foi naquele momento ali em que eu ganhei forças para que a gente pudesse executar e conversei com profissionais que a gente tinha dentro do nosso barracão. Profissionais de acrílico, profissionais de água. A gente teve vários problemas durante o processo. Um dos problemas foi a água, porque quando a gente pintou por dentro o aquário, a água, ela ficava turvando. E aí, a gente não conseguia menos de um minuto da água clara dentro do aquário. E aí, surgiu a ideia de a gente estar utilizando água mineral. Então, foram utilizados no desfile dois caminhões pipa de água mineral para conseguir executar a sereia, que foi um sucesso e também ajudou a escola a sagrar o campeonato ali em 2020. Eu acho que vocês lembram da imagem da sereia, né? Ficou bem marcado. A gente está inserindo muito a arte cinética no carnaval. É uma arte que ela nasce em França, né? E a gente utilizou no enredo de Rosa Maria Egepsíaca. Rosa Maria Egepsíaca, que foi a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil. Mulher que foi considerada bruxa, feiticeira, santa, louca. Então, a gente tinha uma liberdade poética ali para utilizar essa arte que traz um certo delírio, né? Mas, para construir, a gente precisou de alguns recursos e de também descobrir como fazer na execução dentro do barracão. Só para vocês entenderem, a gente trabalha, em média, dentro de um barracão de escola de samba com 380 profissionais. Existe uma ideia muito equivocada de que o carnaval é construído assim muito rapidamente. A gente já iniciou, por exemplo, esse processo, mas no ápice a gente tem 380 profissionais dentro do barracão. São artesões, pessoas que, entre carpinteiros, costureiras, aderecistas, que estão ali para ganhar o seu pão de cada dia durante todo esse período do ano. E aí, para construir essa ideia, a gente precisou do conhecimento, do entrecruzamento de um conhecimento de Parintins com o Rio de Janeiro. Hoje, existe muito esse fluxo dos profissionais que vêm do Festival de Parintins, que têm um conhecimento de movimento, de uma tecnologia que eu chamo tecnologia Tupiniquim, com a tecnologia de engrenagens e automação. Então, esse tripé, que foi o tripé Uma Gota Se Faz em Oceano, que tinha um movimento completamente diferente, foi feito junto com esse conhecimento de automação com o de Parintins. Todo o carnaval desse ano, a gente contou a história do Vodum do Infinito, né? Arroba o Boidambê, a serpente sagrada. Eu queria trazer uma África que fosse ofídica, uma África que tivesse um olhar diferente, que fosse falvista, que a gente pudesse brincar com as cores. Então, o pensamento foi trazer materiais refletivos para que a gente pudesse ter essa interação com a iluminação. Então, a ideia foi conseguir o material que a gente vê na estrada, que é o olho de gato, que é quando a luz bate nesse material, ele reflete, né? Hoje existem várias empresas que produzem esse material com cores cítricas, uma série de cores. E aí eu consegui esse material em São Paulo e trouxe para o Rio de Janeiro e construímos toda a nossa abertura com esse material. Percebi que com a iluminação do Combo Blue, o Combo Blue, na verdade, é aquela iluminação que acende tudo no azul, que alguns chamam de luz negra, né? E aí essa combinação fazia com que esse material refletisse muito. Então, foi uma forma que, no momento em que se acendia o Combo Blue, a gente conseguia aquele momento de magia que a serpente se transformava no arco-íris, que é o símbolo do infinito. Então, foi um momento de surpresa para Marquete Sapucaí. E aí, inclusive, não só para Marquete Sapucaí, como para os próprios componentes, que não sabiam que a roupa deles iria acender. E foi a coisa mais linda quando as baianas perceberam que as roupas delas estavam se acendendo. Foi um momento bem mágico que eu queria mostrar para vocês. E aí, agora vamos falar da nossa grande vedete, que foi a serpente da comissão de frente. A ideia nasceu de um pequeno brinquedo, em que a gente ampliou esse brinquedo, utilizamos um skate elétrico dentro da cabeça da serpente, para que ela pudesse ter toda essa movimentação. Então, na verdade, aquele brinquedinho que a gente compra para as crianças, da cobrinha que fica rodando no chão, a gente amplificou isso e na cabeça, para tracionar e levar tudo isso, a gente utilizou o skate elétrico com um bailarino lá dentro para poder conduzir essa serpente. Então, nós temos aí o bailarino, que foi o Wesley Tor 4, que conduziu a cabeça da serpente. Aqui a gente tinha uma tampa, a cabeça, na verdade, era uma tampa, e aqui se encaixava o skate elétrico, para puxar a serpente, que era feito de um material de espuma bem leve, que precisava ser leve, porque senão o skate não conseguiria conduzir. E que bom que deu certo, né? Porque a gente ensaiou, inclusive, até no Natal para fazer isso, porque foi realmente um processo de gastante. Primeiro parecia uma lagartixa, depois se transformou numa serpente. Bom, eu tenho três minutos ainda, eu queria abrir para a pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, vamos abrir para a pergunta, já temos alguém que levantou a mão aqui. Ó, vamos aqui nessa primeira pergunta. Pode ser, pode ser, pode ser a primeira pergunta. E fala o seu nome e sua pergunta, por favor. Tarcísio Michel, sou especialista em dados, e hoje eu busco usar dados para trabalhar a criatividade na área de comunicação. E a gente viu, durante o Carnaval, várias críticas à iluminação cênica da Sapucaí. Você, como carnavalesco, como você usa isso a seu favor? E como você pensa onde usar e quando usar? Porque a reclamação foi que, às vezes, não se dava para ver o espetáculo e o desenvolver de algumas coreografias. Bom, primeiro, ótima pergunta. É uma preocupação não só sua, eu também tenho essa preocupação. Eu percebi que muitas escolas não tiveram, conseguiram utilizar bem o recurso, né? Uma vez que arte carnavalesca é algo totalmente nosso, é da nossa identidade, é um formato em que o brasileiro construiu. E a arte carnavalesca, ela se baseia na cor, no brilho, no volume, no detalhe. Nós não somos uma parada iluminada da Disney, por exemplo. Então, a ideia de você ter esse recurso, ela é maravilhosa, mas ela é para enaltecer a nossa arte carnavalesca. Então, o tempo todo. Se eu quiser fazer uma brincadeira como eu fiz, foi apenas um momento. Eu não vou apagar a sapucaí para apagar a beleza da arte carnavalesca. Então, eu acho que esse bom senso precisa existir cada vez mais nos artistas do carnaval. Olá, me chamo Dário. Sou diretor de criação na empresa que eu tenho, na Rapmob. E eu queria entender um pouquinho do processo criativo que acontece para o carnaval. Quando a gente trabalha com o sistema digital, a gente acaba templatizando e querendo ganhar sempre mais velocidade no que a gente desenvolve. Mas o carnaval é algo absurdamente artístico. E aí, como que funciona esse processo criativo? Ele acontece do momento em que se tem o samba e enredo e a partir dali vão se desdobrando as ideias? E como que esse time é composto? Esse time criativo para se pensar em cores, em tamanhos, em formas, enfim, em todas essas criações gigantes que vocês fizeram. Como que isso acontece? Dário, eu vou tentar resumir ao máximo. O processo, por exemplo, se você pensar no ano, ele já se iniciou. O primeiro momento é a escolha do enredo. Você leva um tema. Esse tema é aceito por uma direção. Logo após, a gente parte para escrever uma sinopse, que é a narrativa do que a gente vai querer contar naquele enredo. Essa sinopse, que é esse texto, vai para os compositores, que existe uma disputa na quadra para o samba-enredo. Um samba, ele é escolhido. Enquanto esse processo de quadro está acontecendo, a gente está dentro do barracão desenhando fantasias e executando o protótipo dessas fantasias, que é, no caso, o piloto. Feito o piloto, aprovado pela direção artística, pela comunidade, ele passa para a reprodução. Nesse meio tempo em que está na reprodução, a gente está construindo as alegorias, tanto desenho quanto planta, planta baixa, 3D, para passar para os profissionais de alegoria, que são ferreiros, carpinteiros, escultores. Então, como eu te falei, são 380 profissionais, artesãos ali, em que a gente vai coordenando durante todo esse processo. Então, é basicamente isso para desaguar lá no dia certinho na Marquês de Sapaí, porque não tem como ter erro. E, pelo menos, na Viradouro tem dado certo. Então, eu estou muito feliz que a gente tem conseguido atender todos esses prazos. Temos mais uma última pergunta. Fala o seu nome e sua pergunta, por favor. Meu nome é João Shoa. Parabéns aí, Tarciso, pelo trabalho. Mais uma dúvida e uma sugestão. Trabalho com experiência do cliente. E como grande fã do Carnaval, frequento muito a Sapao Caí, mas a gente sabe que tem uma discrepância grande entre a transmissão da TV e quem está lá presencialmente. Na TV, a gente não consegue transmitir a emoção toda da Sapao Caí, mas a Sapao Caí também não consegue trazer hoje todos os detalhes ricos e o conteúdo que é passado na TV. Existe algum movimento da gente trazer algum ambiente digital, algum QR Code que as pessoas possam acessar para entender mais sobre a ala, entender mais sobre a coreografia, as cores escolhidas, um pouco para difundir ainda mais o trabalho do Carnavalesco e do todo a escola? Não existe, eu acho, uma baita ideia. Eu acho que, inclusive, eu estava conversando com o Márcio Moura, que é meu diretor artístico, eu estou com o Márcio aqui, gente. Uma salva de palmas para o Márcio, que ele também faz parte de toda essa história. Estou com o Everton, meu assistente, aqui também. Então, eu acho que essa implementação de tecnologias no Carnaval, eu acho que se faz necessária. uma coisa que eu critico muito, nós temos um livro Abre Alas, que é o livro que vai para os jurados. Esse livro, ele é tão técnico, que ele não se torna nada acessível e nada comercial. Então, eu acho que esse livro, ele teria, até para as pessoas entenderem, porque as pessoas vão para a Marquês e às vezes não entendem nada, só acham bonito. E eu acho que um formato que possa ser através de QR Code, que possa ser mais acessível com tecnologia, tipo, está passando a fantasia, tem um QR Code, ah, isso simboliza isso, poxa, eu começo a entender melhor. Então, eu acho que a gente precisa agregar essa comunicação e acho uma baita ideia se existir projetos que a gente possa fomentar isso. Eu não posso fazer esse projeto porque eu estou com a gente para executar o Carnaval. Mas, assim, eu acho que essa feira serve também para a gente implementar esse tipo de inovação no Carnaval. e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto